Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Oi, não tô entendendo Veio com o DJ Mama e as costas tá ardendo, oi E no Caivote é baile de favela No Moarame é baile de favela E no Soarão, baile de favela Os menor preparado, esfregando as costas dela, oi No Savoy, baile de favela No Guapurá, baile de favela E lá no Oasis, baile de favela Os menor preparado, esfregando as costas dela, oi E lá no Oasis, baile de favela E lá no Oasis, baile de favela E lá no Oasis, baile de favela